Bom, aconteceu uma coisa que eu preciso compartilhar com você. Eu tava por esses dias já divulgando que eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, mas hoje aconteceu a convenção do Partido Novo, que em teoria era pra oficializar isso, né? É pra saber se algum candidato não seria aceito como pré-candidato, enfim, né? A gente não pode nem chamar que é candidato antes do dia 16, né? Mas enfim. E daí eu venho aqui informar, pra tristeza de muitos, e talvez pra alegria de muitos outros, que eles confirmaram a minha candidatura. Agora eu sou oficialmente pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e eles já vão, assim que possível, realizar o registro dessa minha candidatura lá no TSE, TRE, enfim, para que, então, eu comece a minha campanha e venha divulgar aí as minhas ideias e tudo mais, né? Tiveram umas duas, três pessoas que perguntaram aí quais são os seus projetos para a cidade de São Paulo e, de fato, certas coisas a gente não pode sair falando. Ah, não, olha, eu tenho essa proposta aqui, por quê? Se dá a entender que você está fazendo uma campanha antecipada, que isso é proibido pelo TSE, basicamente você perde o seu direito de se candidatar. E o mais legal de tudo é que eles não te denunciam agora, eles esperam passar a eleição pra não dar tempo de você corrigir. Depois que passou a eleição aí eles fazem todas as denúncias, gravam tudo e publicam tudo a respeito de você, pelo menos é assim que me falaram que funciona. Então, por conta disso aqui, eu não tenho falado diretamente certas coisas, mas, então, eu espero que dê tudo certo, eu espero que o registro siga adiante, assim como foi definido. Então, rolou a convenção partidária hoje, não só eu, assim como outros 55, outras 55 pessoas foram selecionadas como pré-candidatos a partir do Partido Novo e a Marina Helena, que é ex-assessora do Paulo Guedes, também foi confirmada como pré-candidata à prefeita pela cidade de São Paulo. Eu até cheguei a comentar um tempo atrás que eu pensei na possibilidade de que talvez o Bolsonaro poderia apresentar um apoio pra Marina Helena pelo fato dela ter trabalhado com o Paulo Guedes. Ela era responsável pela Secretaria de Desestatização contratada, aliás, uma das responsáveis na Secretaria de Desestatização do Paulo Guedes, enfim, que foi ministro da economia do Bolsonaro. Mas, no fim das contas, o Bolsonaro cometeu esse erro gigantesco de colocar o apoio dele para o Nunes. Eu entendo em relação à questão de decisão estratégica, porque o Bolsonaro, enfim, ele não quer que o PT vence em São Paulo. E, na verdade, o PT diretamente não teria força para vencer em São Paulo, por isso que eles estão indo pelo PSOL, né, o pré-candidato Boulos. Então, meio que o Bolsonaro fez lá um pacto com... Não quero receber processo assim aqui. Mas ele fez um pacto com o Nunes, né, o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, que é a herança aí do Dória. Eu sei que o Pablo Marçal flertou aí com o apoio do Bolsonaro para a Prefeitura de São Paulo, também não conseguiu esse apoio. Não sei se ele fez um pedido direto ou se ele só esperava que isso fosse acontecer. O Kim Kataguiri, ele aparentemente não vai ser mais pré-candidato a prefeito pela cidade de São Paulo. E o pessoal do União Brasil, muito provavelmente, vai apoiar o Pablo Marçal. Mas, nesse momento, né, eu estou aí prestando apoio para a Marina Helena. Se você for observar e se você for votar de acordo com pesquisa, né, obviamente que você não vai... Você vai querer já votar no Nunes ou no Boulos, né, se você for da esquerda e tudo mais. Porém, é necessário a gente fazer um esforço para realmente votar naquelas pessoas que são mais bem capacitadas, né. O próprio Marçal falou a respeito da Marina Helena. Ele falou, é, se fosse para votar em alguém que não fosse eu, eu votaria na Marina Helena, né. Então, ele mesmo reconheceu isso, né. Então, eu vou fazer o possível também para dar esse apoio para a Marina, né. Aqui, esse canal, por exemplo, ele não tem um alcance muito grande, de muitas visualizações, mas eu tenho outras redes sociais que têm um alcance grande, né. Então, eu também vou dar meu apoio a ela. E está dada aí a notícia, tá. Então, oficialmente, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e após o registro, acredito que até o dia 16, né, daí eu serei oficialmente candidato a vereador pela cidade de São Paulo e poderei apresentar as minhas propostas e iniciar oficialmente a campanha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.